Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Porque eu não sabia sobre isso. Eu pensava que todos os estudantes em Rio, em geral, não gostavam de matemática. Mas agora eu mudei minha mente. Foi só minha experiência trabalhando em favelas, em pobres lugares. Mas agora eu estou trabalhando em um lugar melhor. Eu tenho um sonho de que melhorar mais e mais. E agora eu tenho esperança de que o futuro de Rio vai ser realmente melhor. Espero que meu sonho come true. Tchau, tchau.